Fala galera! Chegou, chegou, chegou o dia! Finalmente nós temos todas, isso mesmo que você ouviu, todas as informações do 7.5. Então, hoje vai ser um dia cheio pra vocês, não decidi ainda se eu vou fazer em forma de um vídeo ou se eu vou fazer vários, mas a real é que aqui no canal você vai ter toda a cobertura do 7.5, as sinergias, a mecânica, todas as peças. A gente vai falar sobre tudo pra você estar preparado assim que o jogo estiver disponível no servidor de testes e principalmente no servidor oficial, certo? Eu peço, por favor, que se você gostar, você deixe o seu like, você se inscreva no canal porque deu uma trabalheira danada fazer esse vídeo, certo? E aqui, nesse em específico, a gente vai estar falando especificamente das sinergias, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom galera, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é as sinergias. Eles deram pra gente um arquivo que não é traduzido, na verdade, pra mim tá tudo em inglês. Então, muita coisa, eu vou tentar traduzir, ao mesmo tempo não vai dar, certo? Então, eu vou falar muito das palavras em inglês, mas vai estar bonitinho aí pra vocês entenderem e não ficar perdido, certo? Fala galera, tô gravando aqui do celular mesmo, pra passar pra avisar vocês que nós estamos com uma meta, acho que alguns já até sabem, de alcançar 100 mil subs até o final do ano. Na verdade, eu sei que isso é muito, mas eu espero de coração que a gente consiga, pra mim, com certeza, seria um sonho muito realizado. Então, eu gostaria de contar com esse apoio de vocês e, caso isso aconteça, os nossos vídeos vão começar a ter Khan, que eu sei que muita gente pede, beleza? Então é isso, muito obrigado pelo apoio, tamo junto, é nóis! A primeira sinergia que eu tenho aqui é a do Forgotten, que traduzido, na minha opinião, seriam Os Esquecidos, digamos assim. E o que acontece é que os campeões que são Forgotten têm um bônus de vida adicional e um bônus de dano de ataque. Toda vez que você tiver um item Shadow em algum campeão Forgotten, esse bônus vai ser aumentado em 10% em todos os campeões Forgotten. Forgotten, destacando até 5 vezes. Esse item Shadow, que seria o item sombrio, é a parte da mecânica do cert, certo? São aqueles itens especiais que eu imagino que a esse ponto você já saiba qual é essa mecânica. Digamos assim que essa sinergia é meio que um mestre de guerra que funciona baseado na quantidade de itens que você coloca nos campeões Esquecidos. Acho importante destacar aqui, se você estiver prestando atenção, nós temos 4, 8, 9 campeões Esquecidos. Dentre eles, nós temos alguns campeões em destaque, principalmente o nosso querido Draven, sim, ele é um campeão Esquecido. Katarina, custo 3, não é a mesma Katarina, já adianto. Rise, que é uma peça mística para ajudar na utilidade do seu time. E o nosso lendário Esquecido, que é o Viego, que também é um campeão assassino, tá? Para destaque para essas peças, que são as mais relevantes aí nos campeões Esquecidos. Na próxima sinergia, nós temos os Nightbringers, que traduzido na minha opinião seria Portadores da Noite, algo assim. E o que acontece é que esses Nightbringers têm um escudo que vai decaindo com o tempo, depois que a vida deles descer para 50% de vida, abaixo de 50% de vida. Esse escudo é baseado na porcentagem da vida máxima, e quando esse shield é aplicado, quando esse escudo é aplicado, ou seja, quando desce abaixo de 50%, esses Portadores da Noite vão ganhar um bônus de 35% de dano. O que acontece, na minha opinião, é que essa sinergia aqui é um fake dizimador, digamos assim. Em vez do roubo de vida, eu enxergo esse escudo como uma forma de proteção, e aí nós temos o bônus de dano adicional. É uma sinergia para campeões Bruiser, certo? Aqueles campeões que são porradeiros, que batem e tancam ao mesmo tempo. Nós temos 4, 8 campeões Portadores da Noite. É uma sinergia bem legal, que na minha opinião vem aí para dar uma imitada em dizimadores, digamos assim. Próxima sinergia, não sei como traduzir isso. Colven é uma sinergia um pouco interessante, é uma sinergia de 3 peças, tá? E o que acontece é que no início do combate, o campeão mais próximo do centro dos seus campeões Colven é escolhido para ser um líder Colven. Então ele vai ganhar um título lá de líder, basicamente na peça que estiver no centro, entre esses campeões Colvens. E o que acontece é que eles recebem 50% de bônus de poder de habilidade. Toda vez que uma unidade dessa sinergia do Colven castar uma habilidade, uma fração do custo dessa habilidade vai ser designada para o Colven Leader, que é aquele do começo, em forma de mana. É uma sinergia focada em deixar uma peça em específico muito forte. É uma sinergia bem interessante. Já adianto para vocês que as sinergias do set 5, na minha opinião, me agradaram muito por conta do quesito diversidade. Está bem diferente dos últimos sets que a gente estava jogando, então vai dar com certeza um senso de coisa nova, sabe? Então essa sinergia aí, a Colven precisa de 3 peças para funcionar. A próxima sinergia são as dos Helions. Essa sinergia é bem doideira. O que acontece é que os Helions ganham velocidade de ataque, certo? Vocês podem reparar aqui no custo, que eu acho importante. Nós temos muitos Helions de custo 1, Helions de custo 2, 3 e o Timo, que é uma peça lendária, mas que ele não custa 5, ele custa vida. Lembra disso, isso é importante. Então já dá para supor que essa aqui vai ser uma composição focada em bonecos 3 estrelas. Por que eu falo isso? Por conta de como a sinergia funciona, presta atenção. Toda vez que um campeão Helion morrer, você vai sumonar um Double Helion imperfeito do mesmo tipo por meio de um portal e ele vai entrar na luta. Então digamos assim, se um campeão ser o Helion morreu, vai surgir outro de um portal. Se um outro campeão Helion ser morreu, vai surgir outro de um portal. Sumonando peças que imitam esses Helions. É só um outro nome que eles dão de Double Helions imperfeitos, porque senão seria um efeito infinito e não acabaria nunca. Ou seja, as peças do seu campo, cada uma que morre, que é da sinergia Helion, vai sumonar uma peça Helion nova. Então é meio que um Zoo, assim, para quem joga Hearthstone, um Zerg para quem joga StarCraft. Algo nessa pegada, certo? Próxima sinergia são os Matadores de Dragão, Dragon Slayers. O que acontece é que os Dragon Slayers ganham um bônus de poder e de habilidade. Depois do primeiro aliado Dragon Slayer fazer matar uma unidade com pelo menos 1.400 de vida máxima no combate, todos os aliados vão ganhar um adicional de poder e de habilidade para o resto do combate, tá? Então é uma sinergia que buffa o seu time inteiro. Tudo que você precisa é que uma unidade Dragon Slayer participe de um combate para você buffar o seu time inteiro. É uma sinergia de quatro aqui, que nem vocês podem ver, quatro peças. Próxima sinergia são os Abominations, Abominações, certo? Isso aqui vem para substituir o Cultista, o Elementalista, o Mech e assim por diante, certo? O que acontece é que o Abomination deixa uma criatura muito forte. Essa monstruosidade vai ficando cada vez mais forte a cada campeão que morre, ganhando uma porcentagem de vida baseada na vida máxima do campeão que morreu. E depois de ele chegar na sua força máxima de poder, ou quando não tem nenhum campeão Abomination no campo sobrando, essa monstruosidade é liberada, certo? Então, ou quando ele pega o poder máximo de vida, ou então quando não tem nenhum campeão da sinergia Abominação. Nós temos quatro, que seria aqui o Brand, a Kalista, o Ryze e assim por diante, certo? Nós temos apenas quatro dessa peça. Me pareceu bem forte para quem jogou no servidor de teste. É uma sinergia que vem para substituir, digamos assim, o Cultista, Mech e Elementalista, certo? A próxima sinergia é o Redimed, que o que acontece é que os Redimeds têm armadura, resistência mágica e poder de habilidade aumentados. E quando eles morrem, eles passam esse bônus de forma splitada, ou seja, de forma dividida, para as outras unidades Redimeds restantes. Então, é uma sinergia que visa buffar o seu time inteiro. Para quem jogou o 7 e 2, essa sinergia imita muito a sinergia de Light, certo? É bem parecido. E o que acontece é nada mais que quando um campeão seu, o Redimed, morre, ele buffa todos os seus outros campeões Redimeds, certo? Então, vai criando um efeito em cascata. Vocês podem ver aqui que tem muitos campeões 3, 6, 7, 8. Dentre eles, nós temos, por exemplo, a Trox, a Leona, a Syndra, o Varus, a Lux, a própria Hel, o Velcos e a Kayle, certo? São bastante peças fortes, já adianto para vocês, é uma sinergia que me pareceu muito forte. Próxima sinergia são os Downbringers. O que acontece é que os Downbringers rapidamente curam uma porcentagem de vida máxima assim que a vida deles desce para baixo de 50%, e quando essa cura acontece, todos os aliados da sinergia Downbringer recebem um bônus de 10% adicional. Achei essa sinergia meio sensual, tá? Não vou mentir para vocês, não. Mas tudo bem, vai, é uma sinergia que foca mais ainda nas peças que são tanques, certo? Não tem muito o que falar aqui. E aqui nós temos destaques para o Garius, Garius não, para o Garen e para a Karma, certo? Que é o custo 4 e o custo 5 dessa composição. Próxima sinergia são os Verdants. E o que acontece é que esses campeões no início do combate... Essa sinergia é muito quebrada, pô. Essa sinergia não dá, velho. Essa aqui acabou com a ZF do jogo, juro pra você. Campeões no início do combate adjacentes a pelo menos um campeão Verdant são imunes a controles de grupo pelos primeiros 3 segundos de combate. Então, isso aqui dá pra você dar uma bandana de mercúrio mais fraca, certo? Pra várias unidades, impedindo que elas tomem qualquer forma de controle de grupo. Então é muito importante, principalmente pra sua linha de frente, que tende a tomar formas de controle de grupo logo cedo. E também pra calterar essa coisa aí que eu falei pra você. Pra calterar possíveis puxões no jogo, possíveis ZFs e assim por diante. Então, pareceu bem forte. É uma sinergia de bastante utilidade. E você só precisa de duas das três peças que nós temos aqui. Que são o Tarik, mensão honrosa pra ele. E pra Kael também, certo? Próxima sinergia são os Dracônicos. Ou seja, Dracônicos. Essa sinergia vem pra imitar, digamos assim, o Fortuna. Só que numa escala infinitamente menor. Graças a Deus, essa sinergia aqui vem de uma forma muito mais saudável. Nós temos 3 e 5 na sinergia 3. Ao fim do combate, você vai ganhar um Ovo de Dragão no seu banco. Esses Ovos de Dragão vão quebrar num Campeão Dracônico após 3 rounds. Então isso aqui tende você a ir atrás dos Campeões Dracônicos 3 estrelas, tá? Isso aqui me induz a pensar isso, pelo menos. E nós temos também a sinergia de 5. Que aí sim vem pra imitar o Fortuna, Pirata e assim por diante. Nós temos que os Ovos de Dragão são dourados. E esses Ovos dourados podem quebrar em loots raros. Ou seja, leia-se micos, itens, dinheiro e assim por diante, tá? É uma sinergia de apenas 5 peças, com um destaque pro Heimer, que é a lendária da composição. Próxima sinergia são os Ironclads. Sinergia bem sem gracinha. E o que acontece é que os Ironclads, eles todos os aliados ganham armadura adicional. Eu acho essa sinergia bem interessante porque são sinergias que você pode colocar no campo focado em counterar um cenário específico, principalmente no fim da partida, certo? Aqui nós temos a Hell novamente. E se eu não me engano, esse outro campeão aqui agora eu não tô me lembrando. Eu acho que é o Pantheon, certo? Próxima sinergia é uma sinergia única da Kindred, que é a sinergia Eternal, ou seja, Eterno. E a Kindred parece massa, hein? Basicamente a Kindred vai descer como Lamb e a Cordeiro? Acho que é Cordeiro, né? Enfim, a Kindred vai entrar no campo como Lamb e Lobo separadamente. Cada um tem sua habilidade própria e vai ter os efeitos de item da Kindred. Então nós temos duas peças em uma, o que acontece é que você posiciona as duas como se fosse mesmo o Azir e seus soldados, só que diferente dos soldados, essa aqui, as duas peças fazem algo, usam habilidades e assim por diante, certo? Próxima sinergia são os Revenants, e os Revenants eles revivem depois da primeira morte do combate, e assim que eles são revividos, eles vão tomar e dar 30% de dano adicional. É uma sinergia que na minha opinião parece muito quebrada, sério, me dá até um pouco de medo, assim, e aqui nós temos uma menção pra esses campeões, que se eu não me engano é o Nocturne, me corrija se estiver errado, tá? Se eu não me engano é o Nocturne e o Volibear, tá bom? Assassinos são a mesma sinergia, tá? Não mudou, é a mesma coisa, só que aqui, presta atenção nos campeões, nós temos campeões como, por exemplo, a Diana, o Nocturne, a Catarina, a Catarina não é a mesma, o Nocturne sim, é o mesmo do Set 2, e principalmente a nossa lendária assassina, que é o Viejo, beleza? Campeões Ranger, que são os atiradores, são iguaizinhos aos Rangers do Set 2 e do Set 1, o que acontece é que todos os Rangers ganham velocidade de ataque por 2 segundos a cada 4 segundos, só que se eu não me engano no Ranger do Set 2 você tinha uma chance de ativar esse efeito, aqui não, aqui eles vão ganhar velocidade de ataque por 2 segundos a cada 4, e como campeões não tem como não mencionar a Vayne, o Varus, a própria Ashe e principalmente a Kindred aqui, que lembra lá pra trás, ela era a Eterna, Ranger, e também vai ter uma outra sinergia pra ela, já adianto, ela também é mística, sim, nós temos um campeão que é Ranger e místico. Lutadores, Brawler novamente presente aí no jogo, nós temos como campeões, por exemplo, o próprio Warwick, o Nunu, Volibear e assim por diante, se eu não me engano o Udyr também é lutador, e não mudou nada, eles ganham vida, é isso, tá ligado? É isso. Mas pelo visto não vai ter bônus de dano físico aqui, pelo que eu tô lendo, pelo menos aparentemente não vai ter esse bônus de dano adicional que nem tinha no set passado. Próxima sinergia são dos Legionários, Legionaries, e o que acontece é que eles ganham bônus de velocidade de ataque, e assim que eles atacam, a primeira habilidade vai curar eles em 50% do dano feito. Aqui não tem como não mencionar o campeão Draven, tá? Essa sinergia aqui é importantíssima pro Draven, já adianta o Draven é igual do set 1, então você ter essa forma de cura, essa forma de ganhar velocidade de ataque é muito importante pro Draven, e também nós temos como lendária a Kayle, né? Então fica aí uma menção pra Kayle também, que vem muito forte. Uma coisa que vocês repararam, não sei se vocês repararam, mas nós temos muitos campeões com triplas sinergias no jogo, tá? Muitos, muitos, muitos campeões. Próxima sinergia são dos Renewers, Renovadores, traduzido na minha opinião, o que acontece é que eles curam uma porcentagem da vida máxima a cada segundo. Se eles estiverem com a vida máxima, eles vão recuperar mana em vez disso. Essa sinergia, ela é focada em peças que ficam na linha de trás, não na linha de frente, então assim, é muito importante que elas não percam vida pra causar o máximo de dano possível. Nós temos como, por exemplo, a Flissandra, o Heimerdinger e entre outros. Então é uma sinergia que se a unidade não tomar dano, se ela ficar com a vida cheia lá, vai criar um estrago e tanto pro time oponente, certo? Próxima sinergia nós temos os Invocadores, os Invokers, e ela é bem básica, mas muito quebrada ao mesmo tempo, todos os aliados ganham mana a cada ataque básico. Eu odeio sinergias que bufam o time inteiro quando é relacionado à mana, porque é muito fácil de quebrar o jogo. Mas de qualquer forma, nós temos aqui a Sindra, o Iverne, a Karma e o Timo, correto? O Timo, lembrando, mais uma vez, é aquela peça astro do set que vem aí custando zero, e em vez disso, ela vai custar 6 de vida. Próxima sinergia são as dos Cavaleiros, e todos os aliados blocam uma parte do dano de todos os tipos, ou seja, dano mágico, dano físico, e assim por diante, parte desse dano vai ser reduzido como dano flat. Como essas peças, nós temos, por exemplo, a Poppy, a Leona, Trash, Tarik, e assim por diante. Próxima sinergia são as dos Spellweavers. Os Spellweavers têm um poder de habilidade aumentado e ganham mais poder de habilidade toda vez que um campeão usa uma habilidade, destacando até 10 vezes. Essa menção aqui nessa sinergia, eu acho interessante falar que são peças que têm a mana base baixa e também um pouquinho alta dependendo do campeão. Mas nós temos, por exemplo, o Zix, que taca a bomba, o Brand, e também o Velcos, que tem o mesmo raio laser do set 3.5. Então o Velcos aqui seria o carregador dessa composição de Spellweaver. Próxima sinergia são as dos Skirmishers, e o que acontece é que eles ganham um escudo no início do combate e ganham dano de ataque a cada segundo. Uma sinergia bem padrão, não tenho muito o que falar, bem sem gracinha também, mas é uma sinergia aí focada em campeões Bruisers também, porque eles começam com o escudo, e também ganham dano de ataque a cada segundo. Menção principalmente aí pro nosso Viego, que é a lendária da composição. Próxima sinergia é o Místico, não tenho muito o que falar, é a mesma coisa. Campeões Aliados ganham a Resistência Mágica. Nós temos como, por exemplo, a Lulu, a Lux, o próprio Ryze, e, que nem eu falei, a Kindred, certo? Tamo acabando, guys, tamo acabando. Sinergia próxima são os dos Cavalieres. Cavalier, que, né, quer dizer em inglês, que seria traduzido pra Cavaleiros, na verdade. E eles têm uma parte inata. Essa sinergia parece muito quebrada. O que acontece é que esses Cavaleiros... Meu Deus, gente, eu tô bugando. Cavaleiros, eles vão dar um charge, ou seja, eles vão dar um avanço rapidamente no alvo que eles estiverem focando toda vez que esses campeões se moverem. Ou seja, é impossível dos Cavaleiros não perseguirem esses campeões que estão se mexendo. Esses Cavaleiros, eles tomam dano reduzido. No início do combate, e depois de eles darem esse efeito de avanço, esse efeito é dobrado por 4 segundos. Então, se o seu Cavaleiro ficar dando esse dash toda vez, ele vai ficar tendo esse efeito de redução de dano dobrado toda hora. Menção principalmente aí pro caso do Recarim e da Hel, a Hel que vem como a principal peça dessa sinergia, como custo 4. Próxima sinergia são dos Cruéis, que seria a sinergia do Timo, basicamente. O que acontece é que, em vez de ele custar ouro, ele custa vida. Em vez de ele custar 5, que poderia ser uma lendária, ele toma 6 de dano toda vez que você compra um Timo. Próxima sinergia são dos Deuses-Reis, Reis-Deuses, não sei como eles vão traduzir, God-Kings. E é a sinergia do Darius e do Garen, correto? O que acontece é que, se você tiver exatamente um Deus-Rei, ele vai dar 30% de dano adicional aos inimigos que têm, pelo menos, uma sinergia rival. Aqui nós temos as sinergias rivais do Garen, que seriam os Campeões Esquecidos, Portadores da Noite, Covens, Helions, Dragon Slayers, Abominações, Revenants. E as sinergias rivais do Darius, que seriam os Redimates, Downbringers, Verdant, Draconic, Ironclad. Por mais que eu tenha gostado da proposta dessa sinergia, eu achei ela meio complexa de se executar durante a partida. Não sei, posso estar errado. E se a peça funcionar, mesmo sem esse efeito de God-King, ótimo. No contrário, sei lá, vai ser meio Paia, mas eu acho que ela vai funcionar sim, mesmo sem essa sinergia estar rodando, certo? E por fim, nós temos a sinergia do Heimerdinger, que é o Caretaker. E o que acontece é que esses Caretakers, eles usam um Dragão Bebê, que pode ser colocado em qualquer lugar do campo, que nem a Estátua do Azir. E esses Dragões Bebês ganham 100% da velocidade de ataque da peça que está, do Heimerdinger, no caso, e recuperam 50 de mana do Heimer assim que eles morrem. Então é uma torrezinha do Heimer que você quer que bata, mas que ao mesmo tempo você quer que morra antes do Heimer, certo? Acabou. Pelo que eu percebi, são sinergias bem diversificadas, mas tem muitas sinergias de peças Bruisers, que são as peças que tancam e batem ao mesmo tempo. Então, não sei, não sei. Tô hypado porque são sinergias bem diferentes aos sets anteriores, certo? Então é isso, galera. Essas são as sinergias que eu tinha para falar para vocês do set 5.0 que vem aí. Tá chegando. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Tamo junto. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.